Hoje, de 8 de novembro, começamos oficialmente a Conexão 2021. Tá preparado? Bom, para quem não me conhece, eu sou o Tepe Rodrigues e sejam bem-vindos à Conexão 2021. Obrigada. Estou aqui para escutá-lo, tá bom? Eu vou contar aqui para vocês um pouquinho da minha história, como se fosse algo de merecimento. Eu estou aqui nessa posição agora porque eu mereci. E eu acho que não é isso que vem um caso ou outro. A Conexão 2021, palavra que define todo esse movimento, nosso maior evento, é sucesso. Lá tivemos mais de 6 mil inscritos, com mais de 140 atividades gratuitas, tá? Promovida pelos nossos coordenadores, professores, alunos, facilitadores, que durante essa semana contribuíram com todo o conhecimento e experiências inovadoras para os nossos alunos. Está brilhantando o nosso palco principal hoje. A maravilhosa, quem? Quem? Sheila Cristina! Sheila já está aí com a gente! Quero, primeiramente, saber de vocês. Eu quero conversar bastante com vocês. Estamos aqui na quarta edição do Estética Watch da Conexão Unifometro 2021. E a gente vai acompanhar o resultado agora no palco da Conexão Unifometro. Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos aqui na Gastronomia Unifometro. 3, 2, 1... A gente vai, ao vivo, anunciar o ganhador do Chefe Unifometro 2021. A gente vai, ao vivo, anunciar o ganhador do Chefe Unifometro 2021. Os projetos científicos foram enriquecedores, mostrando também o nosso potencial na produção do conhecimento em diversas áreas. Então, a Conexão, ela hoje representa, acima de tudo, o nosso compromisso com a sociedade cearese. Então, estamos em festa. Mais uma vez, muito sucesso. E que venha a Conexão 2022! Boa noite, rapaziada! Sejam todos bem-vindos! Nós somos a Banda Hate e a partir de agora é com a gente!